E oi que vocês estão, vamos ver mais um episódio do Pacão Show, vamos jogando geração 9 Ubers aqui, com o King Gambit já se preparando pra quando ele foi inevitavelmente banido. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo ele já tenha sido banido, porque vai ser hoje, eu tô gravando de madrugada, então vai ser hoje e vai ser hoje pra você também. Uh, olha só, um time de areia, hein? E um time com less respect também. Bom, o King Gambit vai almoçar esses caras, já fica registrado o que vai acontecer aqui. E enquanto isso, antes de fazer o almoço, eu acho que eu posso ir pro meu Iron Threads primeiro. Uh, no T-Tar logo de cara? Ok. Clicar Iron Threads então. Ele pode ter imunidades pra um Stab, mas não pro outro. E um Stab Iron Threads aqui vai fazer maravilhas. E ele só fica. Que isso cara, se você perder a areia aqui, você perde boa parte do seu time. Você não tem outro meio de invocar areia aqui, eu clico no Knock Off. Sério mesmo? Uau, what? O cara tava pronto pra sacar o T-Tar dele aqui, cara. Carambolas do céu. Eu cliquei em Knock Off Crente que ele ia trocar com certeza. Ele sacou a areia dele? Que isso? E eu tenho o Sol bem aqui. Bom, acho que essa partida vai ser uma partida teste primeiro. Mas digam pra mim, vamos fazer a pergunta do dia hoje? Ah, Stealth Rock. Muito bom trabalho usando Rapid Spin no Stealth Rock dele. Fica de novo, né? Por que não? Ele tá com Sand Storm e deve ser Sand Rust, ele tá rápido agora, mas... Ele vai pro Houndstone, ok. Eu sou mais rápido que ele, talvez. Eu sou mais rápido que ele. Tira o Spell Tag dele. Body Press, cara... Você não tá se ajudando aqui, hein? Eu não vou mentir pra você, não. Você não tá se ajudando aqui. Shaddle, ok. Beleza. Beleza. Fui pego. Ah, meu Deus. Fui pego aqui. Vamos fazer a pergunta do dia, então. Sobre o King Gambit. Ele vai ser banido, com certeza. Tá, não quero falar com certeza também, porque se eu errar... As pessoas irão rir de mim. E eu não posso ter pessoas rindo de mim aqui, cara. Mas tudo indica que ele será banido. Então diga pra mim... Uh, bom suíte pro torneio. Você acha que é justo? Eu tava pensando comigo mesmo aqui. Por que banir o King Gambit, quando claramente o que é quebrado nele... É o... Supreme Overlord. Eu sei que ele tem ótimos status e... Yari, yari, yari. Mas o que é quebrado nele é o Supreme Overlord, cara. Não é o King Gambit em si. Então se fosse um Defiant King Gambit... Seria ok aí? Só fazendo um pequeno questionamento. Cara, eu não entendo nada do que esse cara tá fazendo. O que ele tá fazendo se tá jogado, cara? Eu achei que ele ia clicar se sim, hein? Esse cara tem... Close Combat, não tem? Se o outro tem, ele tem que ter também. Ele vai pro Alomomoles aqui. Eu acho que eu troco, então. Pro Miraydon. Ele não tem mais suíte pro Miraydon, então. Tudo bem. Não era melhor, uma ideia melhor... É... Banir o Supreme Overlord e deixar o King Gambit usar Defiant em Overuse. Porque eu acho que King Gambit usaria Defiant pra ter sucesso em Overuse. Claro que não seria um sucesso tão grande assim quanto o que, né? Ele consegue com o Supreme. Tem uma razão do porquê o Supreme Overlord é a habilidade preferida das pessoas. Mas ainda assim, cara. Seria usável Defiant King Gambit. Então, deixe nos comentários. Você acha que Defiant King Gambit ainda seria quebrado demais? Pequeno questionamento aqui. Acho que eu vou depois mandar um tweet pro Fintineiro pra dar essa ideia pra ele. Banir o... Habilidade não Pokémon. E agora um time de chuva. Tudo bem. Começo com Aron Threads aqui. No Rage Elec, isso é ok. Isso é ok. Clicker click. Uh, ok. Ele só fez Kabum mesmo. Eu acho que esse Rage Elec podia ter sido útil pra esse cara. Então eu fico feliz por ele ter jogado fora. Vai pro... É... Pra esse cara aqui. Vai pra esse cara aqui. Eu não tenho switch pra esse cara. Então eu vou ter que sacar, meu mano. Ele vira Terra Fly ainda por cima. Ok. Isso é bom, na verdade. Eu sei que não parece. Mas é. E por que é bom? Não, na verdade não é especialmente bom, não. Era melhor se ele continuasse sendo Steel. Porque aí eu ia poder, né? Usar o Flare Blitz pra matar ele com certeza. O Out Charge não vai matar. Bom, eu vou teratralizar também e usar o Flare Blitz no Sol. E mata mesmo com ele não... É... Sendo super efetivo. Então tá tudo show. Tá tudo show. E claro, como eu tenho Sol aqui, nesse cara... Eu não preciso, é... Realmente temer a chuva dele. Esse cara com certeza é o Focus Sash. Então eu vou pro Iron Bundle aqui. De uma Explosion logo de cara. Por um lado... Eu queria ter esse cara vivo ainda. Por outro lado... O meu Coraidon era mais importante do que ele. Overheats, claramente. Bang! Ah, droga, mas ele é Sturdy. Eu esqueci. Power Tree... Ok. Beleza. Beleza, cara. Whatever you say. Agora morre quietinho aí, por favor. E a melhor parte é que mesmo com esse Drop... De ataque especial, eu ainda mato ele. Essa é a melhor parte. E agora eu deixo o peixe entrar. Inclusive eu saco o meu King Gamets. Ou talvez eu vá pro King Gamets. Eu sobrevivo e use Sucker Punch depois. É, é exatamente isso que vai acontecer. Tá aqui o Kill de King Gamets em Ubers, cara. O King Gamets ainda pode varrer no final da partida. Sem problemas. Claro que se ele morresse... Se o cara clicasse Wave Crash, coisa do tipo... Eu poderia aí ir pro Coraidon, tirar a chuva... E matar ele depois com o... O próprio Coraidon ou com o outro. Niraidon. Sem problemas. Então era um jogo já ganho. Então vamos... Mais uma partida. Será que a gente vai ter o cara usando Sol dessa vez? Pra completar o set? Não. Um time sem clima. Não tô com clima pra isso não, meu irmão. Ah... Deixa eu começar com o Iron Bando dessa vez. Contra o Annihilei. Isso é ok. Isso é ok. Eu posso clicar Hydro aqui. Não tirou muito. Mas eu tenho Anchor. Mas eu tenho Anchor. Eu clico com a S-Bin agora. Se ele for pro Dragon Pole... Ok! Ou ele desiste no meu Anchor. Isso também é uma possibilidade. Poxa, que jogo rápido, hein? Eu demorei mais tempo procurando o jogo do que realmente jogando. Vocês não gostam quando o cara inicia o timer e depois ele não faz jogada nenhuma? É meu favorito. Ok, agora vai. Certamente. Agora é o momento. Impossível esse cara sair também no meio da partida. Ou nem fazer uma jogada primeiro. Impossível! Já estou visualizando a partida que nós vamos ter aqui. Ok, ok. Beleza. Clicar um Head primeiro. Consegui aquele Flint. Exatamente. Clicar um Head de novo. Consegui aquele Flint. Flint. Ok. Beleza. Clicar o Rapid Spin aqui. Pro Skeletor. Ok. Clicar o Earthquake aqui. Consegui aquele Flint. Ok. Sem Flint aqui. Uau! Ele tancou muito fácil. Oh! Ele tancou muito fácil. Eu não queria falar nada não, mas ele tancou muito fácil. Que porra de dano foi esse? Ok. Melhor agora. Se a gente continuar nesse Range aqui, eu consigo vencer esse 1v1. Ele troca o Mask Rain, o que é justo. Clicar o Rapid Spin aqui, obviamente. Ele Ana o Air. Então eu não me importo com ele tirando o meu ataque. Literalmente não faz diferença nenhuma. Porque ele é Ana o Air. Então... Eu acho que ele esqueceu que ele mesmo é Ana o Air. Entretanto, eu tirei menos dano. Por acaso, esse aqui é o primeiro Blaze Scheduler da história? Ah, moleque. Você vai perder o Pipi antes de mim. Eu vou conseguir um Crítico. Daqui a pouco você vai chorar. Quando eu conseguir o Crítico... Não importa. Inclusive, o Knock Off aqui pra tirar o item de alguém. Ou... Mate... Ah, o Crítico agora? Tanks, game. Tanks. Tá, como é que eu vou fazer pra conseguir dar um giro aqui? Não vai ser contra esse Greninja que eu vou conseguir fazer um giro. Então... Vai pro Coraydon pra invocar o Sol e resistir ao Dark Pulse dele. Agora, o Shuriken show no Sol não atira nada. E ele ainda leva dano com o Life Orb. Muito, muito foda. Clica o Wild Charge aqui. Eu sou Scarf, então eu vou ser mais rápido que ele. Mesmo se ele ficasse. Mas ele não fica, o que é ok. O lance é que ele trocou o Maskrin aqui. O que significa que eu não tenho mais como usar o meu Rapid Spin. Vai pro Iron Threads agora, é. Na moralzinha. No óbvio chatel dele. Por acaso o Rapid Spin faz o efeito de tirar a teia quando acerta um sub. Funciona desse jeito? Eu não acho que funciona desse jeito. Mas eu irei tentar. O Water Shuriken não vai me matar com o Sol e o Assault Vest que eu tô segurando. Mesmo se ele virar... Uh, mas Hydro Pump mata. É, mas Hydro Pump mata. Que droga, cara. Hydro Pump. Ok, beleza. Nesse caso... O que eu faço aqui é... Ir pro Mirai... Ou ir pro Coraidon aqui. Vai pro Coraidon aqui. E clica o Out Charge. E se ele tiver Ice Beam? Ele me mata se ele tiver Ice Beam? Talvez, com certeza. Da outra vez ele trocou. Mas ele tem Ice Beam sim. Droga, cara. Ice Beam. God damn it. Vira a Tera Fairy pra não morrer pro Ice Beam. E não seja congelado também. O que que eu acabei de falar há um segundo atrás, cara? Ah, meu Deus. É, parece que eu vou perder, não é mesmo? É, parece que eu vou... É, que maravilha. Ah, 10% de chance. É uma chance muito alta. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, cara. Que droga. Maldição. Problema é esse Zeixão. Não tem como derrotar esse cara. Literalmente impossível. Clica Hydro e torce pra ele engasgar aqui. Ele não engasgou ali. Não engasgou at all. Cara. Que sacanagem, velho. 10% de chance de Freeze Ice Beam. Parece que o site sabe quando você está ganhando partida demais. Deixa eu roubar isso daqui pra você. Ah, francamente, cara. Freeze é o câncer em Pokémon. Não existe nada mais vitória grátis sem merecimento do que Freeze, cara. Ah, você só joga o jogo e aceita. Começa com um Iron aqui. É. Só se esse cara for Scarf pra... Vamos descobrir se ele é. Ele não é. Uau, mas ele... Uau, ok. Eu não achei que ele iria tancar esse Ice Beam. E nem tancar esse Ice Beam tão facilmente aqui. O que diabos aconteceu? Por acaso ele é assalto, ou assim? Stab Ice Beam de um ar umbano. Tira só um pouco mais que a metade de um... Ok. Eu não sei sobre isso. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não sei sobre isso. Se isso aqui é verídico. Mas aconteceu, então eu acho que deve ser. Ele Tera agora pra sobreviver ao Moon Blast. Ótimo. Ótimo. Bom. Ele ativou o Tera dele. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então esse jogo se movimenta pra ser... Dramático nesse momento. Aí vem o Zation. Por sorte, ele não percebeu que eu sou Trace Kaff. Eu teria a Taliz também. Por que não? Se ele for pro Lander, é capaz de eu conseguir matar ele. Mesmo por dentro do Intimidate. Mas não é garantido. Tá. Vai pro Iron Trades aqui. No Earthquake que me mata. Esse cara tem investimento em ataque. Não em defesa. É garantido. Talvez ele até seja Scarf. Mas eu vou testar isso. Agora. Leftovers. Ok, beleza. Beleza. Isso aqui é ok. Isso aqui é ok. Não tem nada de errado aqui. Isso aqui é super ok. Apenas confie no projeto. Apenas confie no projeto. Isso aqui não existe nada mais ok do que isso. Troca pro King Gamet no óbvio o Sucker Punch dele. Obviamente. E clica Source Dance. Tomara que ele não tenha. Ele tem. Ok. Vamos. Concentrar um pouquinho. Vamos concentrar um pouquinho. A gente tá meio que jogando sem. Pensar a respeito nas coisas. E por isso. Estamos perdendo alguns jogos de bobeira. Vamos. Fazer isso direito agora. Ok. Ok. Estou pronto dessa vez. Eu só não estava preparado antes. Mas eu estou agora. Acho que o Fire não tira nada. Tira o Choice Packs dele. Entretanto. Ele meio que ainda está vivo. Não queria falar nada não. Mas ele meio que ainda está vivo. Ele meio que ainda está vivo. Então. E eu ainda preciso vencer o empate de velocidade nele. Porque eu ativei o Proto dele. Então tomara que eu vença o empate de velocidade. Porque senão. Não. Eu ainda ativo o Flare Blitz. Só pro caso de eu não vencer o empate de velocidade. Ok. Ok. Ainda tem um Groundon. Para poder trazer o Sol. Então eu não preciso necessariamente do Coral. Mas é claro que eu vou manter ele vivo. De preferência. Esse time aqui é meio fraco para Earthquake. Não é? É. Ele é. Inclusive. Corta um meio. Não existe um meio nisso. Esse time é fraco para Earthquake. Falando nele. Clicar esse beam aqui. No switch dele para o Red Elec. Interessante. Vai para o Coridon aqui. Se ele quiser teratalizar. Aliás, Coridon não. O Iron Threads. Se ele quiser teratalizar. Um pokémon. Uh. Rapid Spin. Ainda assim. Se ele quiser teratalizar um pokémon. Que já está quase morto. Seja o meu convidado. Mas eu irei usar Rapid Spin aqui na verdade. É. E ele terataliza o pokémon quase morto. E nem me mata. Que desperdício de teratalização, cara. Que mancada, velho. E se eu sou fraco contra Earthquake. Esse cara não é também muito forte. Clicar um Red. Wow, isso foi um crítico. Isso foi um crítico. Vocês viram o crítico que eu acabei de causar? Esse dano foi um dano crítico. Bom. Mas eu venci graças ao Flint e à desistência. Então. Eu não posso reclamar muito. Mas God damn. Tirou só um pouco mais que a metade. Sendo um crítico. Iria tirar 30. Se não fosse um crítico. Ei, olha só. É o Dialga Feio. Esse aqui é o Dialga, né? É. É o Dialga Horroroso. Por falar nisso. Foi hoje. Foi ontem, na verdade. Que eles. Anunciaram. A versão nova do Raikou. Que lindeza, não é mesmo, galera? Pô. Que coisa maravilhosa foi aquilo que eu vi. Claramente a Game Freak ainda fazendo designs muito bons. É. Com certeza. Dá pra Iron Threads aqui. Aumenta a velocidade. Ele vira a Terra Ghost logo de cara, é. Ok. Clica no Knock Off aqui. Eu tenho um aumento de velocidade. Então eu vou ser mais rápido que qualquer Pokémon do time dele. Então clica ali no Knock Off aqui. É pra isso que o Dialga serve, então? Pra colocar Hazards e bloquear Spin. Literalmente isso. Meu Deus. E ele não tem item também. Justamente pra que o Knock Off não tire muito. Meu Deus. Ah, ele sobreviveu também. Mas ele errou Draco? Ah, Glória. Glória. É cara, eu fui congelado hoje com 10% de chance no primeiro Ice Beam do cara. Então eu não quero ouvir nenhuma palavra sobre isso. 10% de chance. Eu tinha 10% de chance de ser congelado. E ele tinha 10% de chance de errar esse Draco. Então, hey. A vida é assim. Funciona desse jeito. Não posso dizer nada pra você, cara. Mike. Você tente ser congelado logo depois de você ter dito. Não me congela. Eu até disse pro jogo, cara. Jogo, não me congele. Ele me congelou. Ele não deu a mínima pra mim. Não deu a mínima, bro. Tá, agora a pergunta é. Eu sou bom e vou pro Flutterman no E-Speed dele? Ou eu troco temendo o Shadow Claw? Aliás, eu deveria ficar temendo o Shadow Claw. Ok, ótimo. Beleza. Eu sou bom então. Ok, beleza. Estava em dúvida sobre isso. Clica o Moonblast agora. Ah, ok. É por isso que ele ficou. Flutterman e seu pedaço de merda. Por que que essa coisa tá banida mesmo? Eu não acho que tenha necessidade de banir ele, honestamente. Se é esse o dano que ele vai causar, eu não acho que precise não, honestamente, cara. Faz um double no Iron Threads aqui. Bloquear o Speed dele de novo. O quê? O quê? O quê? O quê? Claramente eu subestimei o poder do Arceus, não é mesmo? O que foi esse dano, cara? Proadinho do céu, o que foi esse dano? Esse dano é inexplicável, cara. Esse dano é realmente alguma coisa. Acho que eu não vi nada mais absurdo do que esse dano. Tirou mais que a metade do meu Iron Threads com essa defesa e resistindo. Esse dano me deixou chocado, de verdade. Eu não vou mentir nem por um segundo. Pelo menos o King Gamet ainda é bom. Alguém no time tem que ser, né? Mas, meu, tirou mais que a metade com o Iron Threads resistindo ao ataque. Com investimento em HP, eu acho. E eu admito que eu não tenho certeza sobre isso. Ok, né? Aqui, claramente, eu tenho que trocar. Pode ser pro Mirai, Dom? Quer saber? Eu não preciso... Eu preciso? Uh, eu preciso. Eu deveria trocar aqui. Oh, shit. Eu deveria trocar aqui. Talvez eu não precise. Talvez usar Iron Threads seja melhor. Nesse momento. Porque é óbvio que ele vai usar Source Dance. Então, um Iron Threads aqui vai tirar muito. E agora eu posso ligar um Sucker. Pra talvez não matar... Porra. Fazer tudo isso só pra não matar ele é brocha, velho. Se Iron Threads tirou isso. Clica, Sucker. Ah, King Gambit. Sua besta sagrada. King Gambit. Vai fazer muita gente sorrir ainda em Ubers também, King Gambit. Vai fazer muita gente feliz em Ubers. Já tô vendo. Meu Deus, meu garoto. Brilha. Brilha, meu garoto. Brilha. Só isso que eu vou dizer. Sabe, vai pro Coridon aqui. Invoca o Sol no óbvio Surgeon Strike dele. Exatamente. E resiste ainda. Agora eu tenho que fazer um Double. Pro meu Iron Bundle. No óbvio Giratina dele. Exatamente. E clica o Ice Beam. Eu viro Tether? Nem fudendo. Só clicar esse Beam Raw. Earthquake não tira nem perto do necessário. Clicar esse Beam de novo. Ok, agora meu Coridon está livre pra usar CC. Liberdade pra usar CC aqui. Encontrei esse cara aqui. Eu clico Hydro ou eu troco? Eu troco pro Miraydon aqui. Eu troco. No Agility. Ok. Boa sorte com isso. Perdei esse kill. Só que eu não mato ele também. Devia ter usado o Overheat. Mas eu achei que eu iria matar ele. Ok. É por isso que temos um Coridon Choice Carph aqui. Clica CC. E agora clica CC no Chifo também. E vai ser o jogo. É, eu posso clicar Freeze Dry com o Iron Bundle. Yep. E o Seu Gen Strike nem mata também. Maravilha. Então é esse o jogo. Podem chorar pela perda do King Gambit em Overuse. Mas não chorem muito. Porque em Ubers ele vai ser dominante também. Só vencer esse jogo graças a ele. Ficou na frente da Killization. Iron Head, Sucker Punch. Depois de só dois caras terem caído. Nem precisou abusar tanto de Supreme Overlord. Então. Não chorem muito pelo King Gambit. Usem ele em Ubers que vai dar bom. E é isso. Dê o like. Comente qualquer coisa. Falou!